Boa noite, a nova empresa que vai gerir os portos dos Açores mantém apenas 3 dos atuais 11 administradores. Um anúncio feito pelo Secretário Regional da Economia numa visita às obras do Novo Cais de Passageiros da Cidade da Horta. Esta foi uma visita onde o Secretário Regional da Economia comprovou que as obras do Novo Cais de Passageiros do Porto da Horta estão a decorrer a bom ritmo e devem estar concluídas em março de 2012. Vasco Cordeiro diz que em bom andamento está também o projeto de fusão das 3 administrações portuárias e da Porto dos Açores SGPS numa só empresa. Uma reestruturação que vai reduzir de 11 para 3 o número de administradores portuários. Esses 3 administradores não são administradores que tenham apenas uma responsabilidade da empresa regional. Esses administradores serão por inerência aqueles que são responsáveis pelas unidades operacionais em cada uma das estruturas de direcção do grupo de portos. Portanto, os responsáveis por essas estruturas de direcção do grupo de portos, por exemplo, do Triângulo e do Grupo Ocidental, terão por inerência também lugar na administração dessa empresa regional. A nova empresa terá o nome de Portos dos Açores S.A. e surge como um meio para uma redução de custos e para uma melhor gestão dos portos. Isso tem razões que se prendem, por um lado, por uma maior eficiência no funcionamento desta entidade. Em segundo lugar, uma maior racionalidade do ponto de vista de investimentos e uma maior coordenação e integração num conjunto de aspectos que não faz sentido que estejam em concorrência uns com os outros, como é o caso do Tarifar e como é o caso de um conjunto de outras matérias. Vasco Cordeiro garante que esta reestruturação vai manter a autonomia operacional de cada porto e não vai provocar despedimentos dos atuais quadros de pessoal. A Portos dos Açores S.A. vai ficar sediada na cidade da Horta. O secretário regional da Economia justifica a escolha com a maior concentração de portos nesta zona do arquipélago.